Fala, rapaziada! Fala, rapaziada! O que é isso que você tem nessa abertura? Que é... Eu sou doidinha da cabeça. Gente, olha isso. Olha isso! Ai, meu Deus, eu tô apaixonada. Tá, mas pode continuar. Eu achei que ela tava falando de mim. É, gente, olha só. A gente vai passar a noite na camelástica hoje. A noite. Tipo assim, virar a noite. A madrugada. A gente tem que dar umas coisas pra dormir, né? Então a gente vai ter que dormir lá. Mas primeiro a gente vai se arrumar. Tcharam! Olha, eu preciso me carregar. Eu não tenho pijama, gente. Eu durmo assim do jeito que eu tô. Eu durmo. Não tem o que fazer. Eu vou mostrar o nosso look. Ou você quer que seja igual? Ah, vamos ser iguais. Tá. Então vai colocando essa roupa que eu vou pegar o meu. Eu achei que ia ficar muito pequeno, mas ficou bom. Eu nunca vou esquecer dessa imagem. Eu pensei que o Tony ia sair de fora. Gente, o Tony tava assim. Ai, foi muito engraçado. Ele tá parecendo o meu menininho. Vai, agora temos o meu filhinho. Eu ia falar nosso, mas a gente não sabe. É cadastro. Vamos lá pegar a nossa pantufa agora. Pantufa. Pantufa. Ele vai ficar muito fofo. Tipo, eu vou querer muito postar uma foto. Tem uma pro Gui também? O que? Uma dessa daqui também. Tem. Ele falou assim. Ah, não sai fora que eu vou ter que ficar. Ah, não. Ele vai dizer que for também. Não, o que está. Vai te fazer os ornamentos do Kri. Nossa. Agora. Agora. Vou ajudar. Tem que colocar tudo, Gui. Ele vai vestir agora. Nossa. Nossa. Tony. Agora. Vai lá agora. Qual que você quer? Eu vou pegar a camereira. Você fica pra ver. Nossa. Nossa. Calma aí, gente. Eu vou ter que... Não. Ai, que não. Vai ficar muito suprindo. Olha aí, cara. Olha que chave. Olha que chave lindo. Tadá. Quando ele vestir, ele vai amar. Porque ele não está gostando da ideia. Mas quando ele vestir, ele vai amar. Quem não faz é muito bom. A gente tem rabo. Né? Ele tem um rabo. Não, é só eu. Não estou aqui o tempo. Ah, não tenho. Balança o rabo. Também quero. Diz. Diz. Combina. Tem prato com ele? Eu vou ficar com esse, porque é comida com ele. Esse daqui é qual que é? É o Rocky? Ah, até o Tony assim. Não, é porque o meu irmão. O meu irmão é o Rocky esse daqui. Tem o Rocky azul, o Sky. O Marshall. O Marshall é o melhor. O Marshall é o... É o atrapalhado. Eu sei qual é. Ah, eu não. Eu só ia assim, ó. Para de ser atertop. É, para de ser atertop. Gente, o Bita é muito bonito. Olha. Olha. Olha, o Tuli está... O Tuli está menino. O Marshall é o bombeiro, né? O Guita... Nossa, o Guita. É assim, o atrapalhado. É o Marshall é o bombeirinho. Mami, eu sempre tentei achar ele para negociar, mas eu nunca achei. Figueleve, eu vou colocar até corrente. Ah, Figueleve. Eu estou tirando a corrente. Ah, ufa. É o rato. Ai, eu vou colocar a corrente dele de domingo. Para quem não sabe o Gui Lima, tem corrente de domingo. Não. Eu aqui não. Vamos, vamos. Vamos com a mesa. Vamos arrumar isso aqui, né? Vou deixar bem legal. Veste isso aí. Depois, depois. Olha aí. Deixa eu colocar a minha meia primeiro. Ah, não, gente. O Gui vai ficar melhor. Não, Gui. Não precisa de sapato. Veste com a pantufa. Para de ser atertop, menino. Vamos lá no chão. Vamos lá no closet da minha mãe para a gente se ver melhor. Vamos. Esse aqui, ó. Esse aqui. Olha aqui, Gui. Tem que ser lá. Ai, que lindo. Agora sim, o Gui ficou bem melhor. Nossa, que horrível. Nossa, que lindo. Então, vamos lá. Mano, é horrível, velho. Vai, vamos lá no closet da minha mãe se ver. Eu acho que eu vou lá pegar um chão de louça para a minha. O que que dá? Pô, ele me dá o menor. Ele está tudo com os grandes lá. A Manu, não tem nem tamanho de gente. E ele ainda quer o maior. E quer me deixar com esse, ó. Olha esse aqui. Nossa, que horrível, cara. Que horrível. O que eu estou fazendo? Nossa, olha esse aqui. Gente, essa capa. Olha o bichinho que eu poguei. Ai, ai. Pô, Gui pode segurar. Sim, eu pude. Pô, Gui deixou o bichinho que eu dei especialmente para ele aqui em cima. Olha isso, mano, a maluca pela maçã, velho. Gente, todo mundo falando, olha só o vídeo, velho. Olha só. Olha lá, Manu, não tem nem tamanho de gente que quer usar. É difícil, é difícil. Não, mas como é que eles veem no escuro desse? Esse bando de criança trabalha no escuro desse, posso saber? No escuro desse? Olha, só dá... Viu isso aqui? Só dá pra ver um... Olha, salva as crianças! Vamos dar uma pegada na Benson aqui, de Deus. Vem, vem, vem! Vem, vem! Calma, calma! Morta! Morta! Ele não deu nem uma mortal. Ele não deu mortal! Não ligue nada! Não chapa! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! 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 Não, não, gente! Gente! Tá na hora de ser flipper, família. Flipper! Hashtag flipper! Muito jovem! Bom, enfim, deixa eu dormir aqui, hein? Aqui, ó. Vou dar um clip agora. Mas é de mão, né? Zinasta! 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 Vai lá, Zinasta! Vai que é o hype, que é o hype, que é o hype! Aí! Agora eu vou dar um... Ó, eu vou dar um muito bom! Uh! Viada! 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 Tá muito sensacional hoje! Bom, enfim, vai. Vamos sair... Eu entendi quando a gente quiser falar. Tá igual você ajoelha de falar. Não me mexa! Será que a gente apaga essas blusas aí pra dormir? Nossa! Produção, apaga as blusas! Ela começou a jogar! É pra gente deixar aquelas coisas ali daquele lado. Produção, apaga aquela luz! Tais de poder mimir! Caramba, mano! Dormir olhando a estrela... Cabe a estrela! Mas apaga a luz, produção! A produção... A produção acabou de dizer que não vai apagar a luz, então a gente vai ter que fazer isso daqui, ó! Pronto! Dorm! Dorm! Todo mundo! Deixem o like! Então vai ter que ser assim, ó! Deixem o like no vídeo, rapaziada! É nóis! A gente coloca o bichinho na cara! Tchau, gente! Tchau! Viu? Me segue lá no Instagram! É o Guilhima do YouTube! Guilhima! Tira o pacote comigo! Nossa! Guilhima!